Representa a Sociedade Civil Celestino Guzmão Pereira, atuação de preocupação para o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, com a proposta do Governo União, com a lei de criminalização e defamação. E a terça-semana, pesquisador Loura Muto Knihatete e Soromuto União, se afestado, explica a Bacira Catac, o Governo Rássico, atuação de assunto para o Presidente da República Catac, esboço a lei de criminalização e defamação, e a iniciativa prioridade do Governo União, também se afestado, o uso de cria educação permanente para a Sociedade Cira, com o papel da entidade do Governo União, o Partido Político União, no papel da entidade relevante Cira-Cela-Uk. Também é a iniciativa, depois de ter Rua Nulu, a forma da sociedade, o ponto é discutir a necessidade de criminalização e defamação. em Zúria. Sociedade Cira-Uk é a devia que a gente tem a atingir o Rua Nulu, e a presidente da República Catac, a educação permanente para a sociedade. O papel da sociedade civil, o Partido Político Cira-Uk, a educação pública, o papel do Governo, a educação da sociedade. E a participação de cria-Uk, a construtiva de cria-Uk. Comparo com a situação de cria-Uk, o que acontecia. A mim, na sociedade civil, a liberdade de expressão tem que ir total, tem que ir completo. A afirmação de Cira-Uk, é uma ideia que a organização de cria-Uk fazia para ser sentimento, satisfação, e a decisão política que serão bem, afeta para ser nem morrer. Além de Nihelorantolo, Fulano Augusto, Tinangné, Front Maraciso Timor-Leste, KFMTL, AZTL, Fontel, Hala manifestação, Rassouro-Governo, contra esboço, lei criminaliza defamação, que também considera ser a mata, liberdade de imprensa, na liberdade de expressão, cidadão, e daí da cria-Uk. Lolita Cabral, Tito Livio, de Amém. Tito Livio, de Amém.